Música As áreas de instabilidade que estavam sobre o Paraguai já provocaram chuvas no oeste e noroeste gaúchos nesta manhã. Durante a tarde, estas áreas se espalham para a maioria das regiões do estado. A chuva segue até a madrugada com altos volumes em algumas áreas. Em Porto Alegre, a temperatura máxima chega aos 19 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, máxima de 20 graus. Na região central do estado, em Santa Cruz do Sul, a máxima também vai aos 20 graus. Música O Brasil atingiu o recorde histórico no número de doadores de órgãos. São quase 17 doadores efetivos para cada um milhão de habitantes. Em sete trimestres seguidos de crescimento. Só no Rio Grande do Sul, o crescimento no número de transplantes de rins, fígado, pulmão e outros órgãos cresceu 7,6% de 2016 para o ano passado. No país, foram 27 mil transplantes em 2017. Um dos fatores para a retomada expressiva do crescimento é a informação. Na Santa Casa, em Porto Alegre, uma referência nacional em transplantes, a equipe de procura de órgãos atua levando conforto, informação e sensibilizando as famílias para a importância da doação nos casos de morte encefálica confirmada. Auxiliando em tudo que for preciso, dando apoio, dando uma atenção para essa família. E aí, quando realmente a família entendeu todo o processo, a morte encefálica, a gente oferece, então, a possibilidade da doação. E facilita se essa família já conversou em casa sobre doação? Com certeza, facilita muito. A gente tem escutado isso das famílias, né, que já tinham conversado previamente em casa. Então, com certeza, se já sabe o desejo daquela pessoa que veio a falecer, se a família já sabe desse desejo, com certeza ela vai ser favorável à doação nesse momento. Legenda Adriana Zanotto